Agora nós vamos dar um pulo até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN. Hoje eu converso com o Bruno. Bruno, a Polícia Federal deflagrou aí uma operação de combate ao tráfico internacional de indígenas, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Exatamente, Israel. A Polícia deflagrou a operação Seu Sim, Mirim, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa atuante no Brasil, na fronteira do Brasil com o Paraguai, principalmente na região do Cone Sul, principalmente nessa região que se dedicava ao recrutamento de tráfico de indígenas menores e maiores de idade das aldeias situadas nos municípios de Paranhos, Coronel Sapucaia, Arau Moreira, Amambai e Antônio João, para atrapalharem nessas lavouras aí que plantam maconha, sobretudo no departamento de Amambai, que fica na região do Paraguai, em condições análogas à escravidão. As investigações foram realizadas por uma equipe conjunta do Brasil e do Paraguai, formadas pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, Fiscalia do Paraguai e também a Polícia Nacional do Paraguai. Considerando também o contexto espacial em que os crimes se consumiam, aí se consumaram, sendo em sua maioria já em território estrangeiro, no Paraguai, o que representa o empecínio de ordem territorial. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo três no município de Paranhos, dois em Arau Moreira, em Itacuru, Amambai e Antônio João. A polícia contou com a colaboração da FUNAI, de Ponta Porã e também de toda aquela região do Cone Sul, de Mato Grosso do Sul.